Música E salve salve galera, beleza? Tamo aqui de outra mais um vídeo E hoje tamo aqui com o 14º episódio da série Ostentando no Crossfire Hoje tamo aqui com a arminha muito linda que o nosso amigo Jonathan prestou pra gente A Machado, a Machado não né, o Machado Royal Dragon que veio nessa última atualização aí Nessa última atualização da Super Soldado, que é um Machado muito bonito E logo no começo do vídeo eu quero agradecer e também falar pra vocês que querem comprar um TS aí de qualidade O 10 da Host Rig Eu vou estar deixando embaixo o link pra vocês, o TS deles Pra vocês lá passar e comprar, o TS tá barato, um TS de qualidade Quero pedir que vocês vão lá e falem Se vocês for comprar aqui pelo meu canal, eu quero que vocês digam lá que foi pelo meu canal Bom, eu quero dar minha opinião sobre a arma Essa faca branca aí, faca branca não, essa arma branca que veio aí nessa atualização, cara É uma das mais bonitas do Crossfire Esse Machadinho é um dos mais bonitos Vocês podem ver no detalhe dele aí, ó Muito lindo mesmo O Machado, como vocês sabem Ele pode ser utilizado de várias formas, velho Você pode dar tanto Slash nele, cara Tanto Stab O Stab dele tira 100 Acho que é... Não é em todas as partes Acho que no pé não tira 100, beleza Já o seu Slash na cabeça pode estar de colete Ou sem colete O colete que eu falo é o capacete junto, né Pode estar junto com o capacete também Vai tirar 100 do mesmo jeito Se você sabe jogar Slash, joga Slash, cara Fico puto quem joga Slash, mas Eu posso dizer que eu também jogo quando eu tô com o Machado Eu não gosto de jogar com ele Por causa disso mesmo Eu não sei muito a velocidade dele Eu gosto mais da Kukri Mas é um Machado muito bonito que vem nessa atualização aí Eu quero dar um salve aí E mandar um salve pro Donch Que tava na sala comigo aí Salve aí, Donch É... O Jonathan da Conta aqui, velho Ele é muito sortudo, cara Ele ganhou 3 Byte e 1 Machado, velho Nossa, velho Muita sorte Muita sorte Se você quer falar comigo aí A Host Rig me disponibilizou um teste aí De graça pra mim Com uns 50 slots Eu vou deixar lá embaixo o link aí O ID pra vocês lá Entrar no meu teste e conversar comigo Todas as minhas redes sociais estão aí na descrição também Claro, se vocês queiram participar Ver, talvez o YouTube não Não tá deixando na box aí De vez em quando dá aqueles boogues Vou tá deixando ali pra vocês lá no... Na page No Twitter No Twitter eu não sou de mexer muito Mas de vez em quando eu tô lá vendo as postagens Bom, segue no MP de fundo aí Eu gravei no mapa esgoto É de fundo Não é ao vivo, galera Eu vou logo falando pra vocês É ao vivo Lá que eu falei que o Donch tava junto Já deu pra perceber Quero agradecer a vocês aí, velho O último vídeo Deu 100 likes Muito obrigado Quase 700 visualizações Eu agradeço muito vocês Tô vendo aquele mil visualizações lá, cara Já teve mais vídeos Dois vídeos que teve mais de mil visualizações Eu quero que um dia Isto chegue a todos os vídeos, cara Todos os vídeos que Um dia vai chegar Agradecer bastante vocês Vocês são a inspiração do canal, tá ligado? Eu quero que vocês comentem aí Qual arma E eu vou trazer uma série agora De armas ruins Todas as armas ruins Não sei o nome Eu quero que vocês comentem aí, velho Aí embaixo aí Comentem o nome da série Que vocês queiram que seja Por favor Não série repetida E o nome da primeira arma Que eu vou trazer Uma arma primária E uma secundária, beleza? Tem que ser arma ruim, já é Arma ruim Que vocês acham que é ruim Que eu não vou conseguir matar ninguém Deixem aí nos comentários Eu vou estar agradecendo aí Mandando um salve pra quem Eu pegar essa ideia O nome da série E a arma ruim Primária E secundária Bom É... O próximo vídeo já O Donte vai me emprestar, cara A Deserte A Deserte também Royal Dragon Que é uma Deserte muito linda também Muito linda Vocês estão vendo Que eu tô pinando bastante aí Na gameplay Porque eu não sei jogar de machado, cara Eu sei jogar só de Kukri Só de Kukri, velho E Kukri e machete também Só que o machete É... Pra vir outro machete Personalizado ainda Acho que vai demorar um pouco Pro Crossfire trazer isso Bom Se vocês podem ver Que eu tô pinando, velho Já falei isso Não tenho muito o que falar Pra esse vídeo Quero muito agradecer A vocês aí mesmo Que puderam aí no... No último vídeo Comentar É... Eu... Minhas parcerias no... No YouTube, cara Vocês sabem que são poucas Sou só um reiki E os meus recomendados aí Vocês podem ver na minha box Eu coloquei uns pessoal aí Que eu assisto direto Pessoal que eu assisto E uma parceria Que é o reiki Reiki aí, mano Eu fiz a parceria com o reiki Dei uma passada lá no canal dele No canal acho que tem um Stroiter aí também Porque eu assisto o canal dele De vez em quando De vez em quando Quando dá também Eu bato papo lá com os caras lá O Slow Eu de vez em quando Converso com ele também Ele é meu amigo E pá Lá no teste do Vis Tô com esse machotinho Aí, mano Não tenho muito o que falar nesse vídeo Porque não foi um vídeo planejado Eu só queria trazer vídeo mesmo Que esse final de ano aí, mano Agora minha mãe tá dormindo Vocês podem perceber Que eu tô falando baixo Bem rápido também, caralho Que eu tô falando baixo aí, mano Quero pedir desculpa também Por causa disso E se você tá no canal aí E é novo, velho E é novo Já vai naquele botãozinho Ali embaixo Ali que tem se inscrever Se inscreve Deixa seu like no vídeo Último vídeo aí Quero agradecer aí O Stroiter Que me Que comentou o vídeo lá, velho Se o canal tá bom mesmo Do jeito que ele falou Muito obrigado O Stroiter Slow também Ele nunca me mandou um salve lá Nunca me mandou também Não gosto dele Tô de zoeira, mano Então a gente boa pra caralho É só não matar ele de 9A No modo HS Que ele é a gente boa pra caramba Agora se matar ele de 9A Já é treta É treta Eu não vou prolongar muito esse vídeo Pessoal Não vou prolongar muito A gameplayzinha foi de 12 minutos Mas eu vou cortar Eu acho Porque não vai ficar muito tempo Se eu ficar falando muito Vai enrolar demais Já vou despedir logo de vocês Curta minha page lá Por favor Se inscreva no meu canal Deixe seus vídeos Favoritos Seus vídeos não Os meus vídeos favoritos É nóis Falou Fui